Esse é o... Dei Gustavo Daviés Dei Gustavo Daviés Que comanda a porra toda Pra início de conversa Não mandei se apaixonar Não mandei tu se envolver Não mandei tu se apegar Te falei que eu era assim Porra louca, sem juízo Que eu só como uma vez Não gosto de compromisso Amiga, a gente nem é mais tão próximo Mas sempre que eu quero a gente se pega Para de falar Pra todas tuas colegas Que a hora que tu quiser Tu me chama e me pega Na minha pica você nunca mais senta Na minha pica você nunca mais Na minha pica você nunca mais senta Na minha pica você nunca mais E toda vez que eu broto pro baile, ela surta, ela grita, ela xinga Toda vez que eu broto pro baile, ela surta, ela grita, me xinga Amor assim não vai dar, por favor vida não implica Amor assim não vai dar, por favor vida não implica Tá com ciúme, tá arrependida, bota uma aliança na minha vida Tá com ciúme, tá arrependida, bota uma aliança na minha vida E toda vez que eu broto pro baile, ela surta, ela grita, me xinga Toda vez que eu broto pro baile, ela surta, ela grita, me xinga Amor assim não vai dar, por favor vida não implica Amor assim não vai dar, por favor vida não implica Tá com ciúme, tá arrependida, bota uma aliança na minha vida Pra início de conversa não mandei se apaixonar Não mandei tu se envolver, não mandei tu se apegar Te falei que eu era assim, porra louca, sem juízo Que eu só como uma vez, não gosto de compromisso Amiga, a gente nem é mais tão próximo Mas sempre que eu quero a gente se pega Para de falar pra todas tuas colegas Que a hora que tu quiser, tu me chama e me pega Na minha pica você nunca mais senta 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 E toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, ela xinga Toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, me xinga Amor assim não vai dar, por favor vida não implica Amor assim não vai dar, por favor vida não implica E toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela grita, me xinga Toda vez que eu broto pro baile Ela surta, ela xinga Amor assim não vai dar, por favor vida não implica Amor assim não vai dar, por favor vida não implica Tá com ciúme, tá repetida Bota uma aliança na minha pica Tá com ciúme, tá repetida Bota uma aliança na minha pica Dele os tavida, veja se Dele os tavida, veja se Veja se Veja se Veja se Veja se Aqui, aqui, aqui.